Oi gente! Oi! Hoje estou aqui com o Marco Lopes e nós vamos finalmente gravar o vídeo sobre os gastos e gatos. Sim, eu coloco gato, gatos, as pessoas usam nem gatos. Eu coloquei gastos das Disney, as pessoas acharam que eram gatos da Disney. Mas não gente, hoje é gastos e gatos da Salvador. Gente, não começa a reclamar da minha risada, hein? É, por favor, dá uma segurada nessa emoção. Vai. Bom, eu sei que passou bastante tempo, muita coisa aconteceu, mas Salvador ficou, né Marina? Ficou na memória, no coração. Ai, eu botei no meu coração. No coração. Ficou. Todos nós. Foi emocionante, foi bonito, foi, foi intenso, foi. Foi sincero, verdadeiro. Ah, não é verdadeiro e sincero, a gente pula essa parte. É isso aí, bom. E vamos começar a história do começo? Tá. Foi a nossa primeira vez em Salvador. Ninguém tinha ido e a gente decidiu ir na loucura, né Mar? Foi, não foi na loucura. Foi, sei lá, um mês antes. Puta, a gente fechou em janeiro. É, foi um mês antes. Foi assim, muito antes, a gente não planejava ir. E todo mundo que a gente comentava que a gente ia pra Salvador, falava o quê? Vocês vão amar. Ir no camarada de Salvador. Não, e aí o pessoal falou, que camarada você vai? E a gente falou, ah, o camarada de Salvador. Todo mundo, meu, vocês não vão querer voltar, vocês vão querer morar lá, vão ficar pra sempre lá. Imagina, imagina. Imagina, vocês estão exagerando, meu. É sensacional. Eu recomendo 100%. A gente pagou super barato até aqui na passagem, porque a gente comprou numa promoção. Então a ida e volta pra Salvador foi em torno de 600 reais. 600 reais. A gente ficou 10 dias em Salvador, 10 dias na Bahia. E foi assim, um preço super bom pela data que a gente comprou. A gente comprou em janeiro. Mas lembrando que a gente chegou antes do carnaval de Salvador. É, a gente chegou uns 4 dias antes do carnaval. É, por isso que tava mais barato. É. A gente chegou uns 4 dias antes do carnaval e eu fui embora na quinta-feira e a Má foi no domingo. É, eu fui embora um pouco antes. Quem for, tipo, comprar pro carnaval mesmo, não uma semana antes, gente, já compra, sei lá. Nossa. É, compra sempre. Em outubro. Nós, em Salvador, a gente foi no Camarote Salvador, no Camarote da Skol, no Camarote do Expresso 222. É, não foi, ela foi. Nós fomos no bloco de rua, que tem na quarta-feira, antes do carnaval. Nós fomos naquele bloco dos mascarados, atrás da pipoca. Sim. Então a gente viu um pouco de tudo. A gente fez de tudo. É, é que assim, é complicado, porque era a nossa primeira vez, a gente tava com amigos da Bahia e a gente tentou aproveitar um pouquinho, sabe, de cada coisa. Mas a gente queria mesmo ir pro Camarote Salvador. Quando a gente comprou, a gente comprou um dia só, porque é muito caro. É. A gente vai falar os preços. É. Mas assim, é um passeio caro. Mas assim, você tem que estar com aquela mente. Ah, estou indo para a curtir do carnaval. Não dá pra se comparar com outra viagem, tipo a Europa. É outro rolê. E assim, eu e a Cláudia, a gente tava na mesma vibe. Nós duas, vocês sabem, a gente terminou um relacionamento muito sério ao mesmo tempo, quase. Então, valeu super a pena pra gente, porque a gente tava na pegada de se divertir. A gente não deve nada a ninguém. Então, assim, eu recomendo pra quem namora. É. Ou é casado, sabe? Tipo, é legal, mas é outra coisa. Eu achei, assim, sinceramente, que a Bahia fosse mais pegação. Não, eu fui pra Minas depois, gente, e é bem pior. Eu achei que, tipo, assim, na pipoca ali, que a gente não ficou, tipo, quando é Ivete, quando é coisa mais... É mais pegação na pipoca. É, ali no trio, no chão. Sim, no chão. Ali é uma explicação. No camarote, não? No camarote, não. Tipo, no camarote... Não é? É um pouco mais tranquilo, eu achei. Tranquilo. Não é aquela coisa, assim, dos caras te pegando e tal. Não, não é assim. Funciona. É. Aí a gente foi no camarote da escola. O camarote da escola, esse ano, ele não tava incluso comida, nem energético. Era open de cerveja e vodka. E mais uma outra coisa, que eu não lembro, mas o resto era parte. Era em torno de 600, 700 reais o dia. E não era open bar, assim, não era tudo open. É. A pipoca, aquele trio que você vai atrás... A pipoca não, a pipoca é o que você não paga, né? O trio... Você paga, é caro. 800 reais pra você ficar ali atrás do trio, sem conforto nenhum. Eu, não é o tipo de coisa que eu gosto, entendeu? Eu gosto, assim, de conforto. Então, quando a gente fechou o camarote de Salvador, a gente pagou 890 a sexta-feira. Mas, o camarote de Salvador... Explica as taxas, Marina. Tem a taxa boy. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, meninas do meu Brasil querido. É assim, se você vai numa balada, essa balada custa, no mínimo... Ela tem que custar, no mínimo, uns 100 reais, cara. Cara, eu sei que é pesado, é caro, mas não esquece, amiga. Você não vai achar boy magia numa balada de 30 reais. Não dá. Se essas meninas estão achando boy magia numa balada de 30 reais, avisa. A vida é porque eu tô pobre já. Já gastei todo o meu dinheiro. Mas é realmente, você paga uma taxa do lugar, das pessoas bonitas que vão, da bebida, da comida... Olha, eu só, assim, eu tenho só elogios ao camarote de Salvador. Só. A gente pagou, a gente comprou só a sexta-feira, 890 reais. Era open de Absolut, Red Bull, Cerveja de Vassa, Chivas, José Cuervo, Margarita Frozen, Margarita José Cuervo. Tinha paleta mexicana, tudo quanto é tipo de comida. Tinha chocolate, aquelas coisas de chocolate, que tem molho, morango. Tinha, meu, banheiro de verdade, ar-condicionado no talo. Gente, no banheiro, você passava frio, ar-condicionado no talo. Banheiro limpo, cheiroso. Só gente bonita. Então, assim, e ainda você tem o aporto, você pode ver no palco praia, que eles montam lá na areia. Como se fossem três palcos, né? É, que eles montam lá na areia que tem coisas mais, tipo... Mais funk, tipo, ludiz. Funk, panoge. Não, valesca teve. Teve valesca, sertanejo. Na areia. Parangolé, essas coisas assim. Tem a parte da boate, que é DJ, música eletrônica internacional. Demais. Pra quem gosta, é sensacional. E aí você tem a parte da arquibancada que você pode ver o trio passar. Quem gosta de Acheve, tá lá. Quem gosta de Acheve, o trio... Eu teve uma hora que você me apavorada. Eu não conseguia respirar. Teve uma hora lá no Mascarados que eu levantei a cabeça porque eu não conseguia respirar. É muita gente, é muita gente. Você vai andando com a multidão. Isso me apavorou um pouco. E ainda mais assim, a gente foi uma galera grande, tinha homem com a gente. Tinha homem. O Rô, o Lu. O Pedro, que é grandão. O Pedro não tava. Não, era o Rô, o Lu. Quem tava que era grandão? O Lu, que é alto, né? O Lu, o Rô, o Gui, namorado da Tuca. Então assim, eram meninos junto com a gente. Eu, sinceramente, teria medo de ir só com as minhas amigas. Tipo, só menina pra... Não, não vai. Não, meninas, não vai. Pra ficar na muvuca. Eu ficaria com medo. Não vão mulheres sozinhas pra Salvador. Eu tenho medo. Não vá. Assim, se você for, vai com uma galera. Cinco meninas, sei lá. Mas assim, tome muito cuidado, gente. Muito cuidado. A gente ficou na casa da tia da Tuca, um pouco mais afastada do circuito. E a gente, quando a gente ia até lá, a gente ia em grupos. A gente não se separava nunca pra não ter esse problema. Nos dias de Camarote de Salvador, a gente optou por ficar num hotel ao lado. E foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. A gente ficou no Ondina Party. Que é um flat colado com o camarote. Tem apartamento e tem quarto no áudio hotel. É colado, gente. É realmente colado no Camarote de Salvador. Então, você sai, dá, tipo, dez passos e tá no Camarote de Salvador. E como ia só nós duas no Camarote de Salvador, a gente achou mais seguro dessa forma. Porque você tem que ter muito cuidado lá, que tem muito roubo de abadá. Tipo, é perigoso, assim. As pessoas olham. É perigoso o abadá? Cara, enfia na bolsa. Enfia na bolsa. Se você for ficar muito longe do camarote, vá com uma camiseta por cima. Não vá vestindo só aquilo. Não vá. Porque há perigo de ser assaltada. A gente ouviu histórias assim. Eu fiquei com um pouco de medo. Então, assim, eu achei muito mais seguro ficar ao lado. Nós pagamos na diária 800 reais. Eu sei que é caro, gente. É caro, mas assim, você tá se hospedando na Barrondina, no circuito, ao lado do Camarote. Então, assim, é meio difícil você encontrar uma coisa super barata ali. Tipo, você tá indo pro maior carnaval do mundo. O carnaval mais famoso que existe na parte da Terra. Gente, o que tem de gringo não é brincadeira. Exatamente. Tem muito gringo, muita gente de fora, cara. Exatamente. E aí, a gente gostou tanto do primeiro dia de Camarote de Salvador que a gente comprou o segundo dia. É, a gente foi, acho que na sexta, né? Fomos na sexta. E aí, no sábado, cara, eu tava na piscina. Eu lembro que eu tava na piscina, a Claudinha desceu. Eu falei, meu, a gente vai arranjar. Já tô com os esquemas. Comecei a ligar, ligar, ligar. E muita gente revende, né? Compra e vende. Por exemplo, nós compramos de duas meninas que elas foram na sexta-feira e elas iriam no sábado também. Só que elas resolveram vender e comprar outro Camarote. Pra conhecer outro Camarote. Assim, tem muito cambista que revende. Você tem que tomar cuidado também. Vai ser compra, é falso. É uma grana, né? É caro. No segundo dia, nós pagamos R$1.300 no Abadá. Foi caro pra caramba. Nossa, mas é uma viagem pra Disney. Nossa, mas é uma viagem pra Europa. Não, cara. Gente, não tem como comparar. São coisas completamente diferentes. Eu acho assim, eu nunca tinha ido a um carnaval na Bahia. Foi uma experiência de vida, assim. Eu também acho. Você é solteira, gosta de festa, gosta de se divertir. Você é animada. Não adianta ser desanimada e ir pra lá, cara. Você tem que ser animada. Porque assim, é puxado. São sete dias de festa todos os dias. A gente ia dormir. Eu e a Claudinha. Quando a gente chegava no camarote, umas oito, nove da noite, saia de lá. Quando fechava, seis da manhã. Seis, sete da manhã. E ainda continuava causando no hotel. É. E ainda tinha que, assim. Aí no dia seguinte, acordava duas da tarde, né? Comia, tomava um banho e festa de novo. No último dia, a gente voltou assim. Eu voltei acabada. Eu nunca senti tanta dor no corpo na minha vida por conta de tanta festa. Olha, assim, é uma experiência que eu acho que, assim, quem gosta de festa, curtição... Demais, cara. Tem que ir com a zona da vida. Não tem como comparar com qualquer viagem ao exterior. Que é uma experiência de vida. Cara, eu já viajei muito pra fora e não se compara. Não. É muito incrível. Aquele vibe, aquele povo todo na rua. É demais. Gente, é incrível, assim. Ano que vem a gente quer... Bom, então vamos ver, assim, ó. Os gastos. Então, eu e a Claudinha, a gente tá vendo agora, né? Tipo, os gastos totais. Vai. Foram dois mil reais de camarote. Acho que deu mais de dois mil. Dois mil e quinhentos. Não, dois mil porque foi oitocentos e noventa de um dia e mil e trezentos do outro. Tá. É, dois mil e... Então isso foi só dois dias. Se vocês quiserem comprar o pacote todo... Já tá vendendo na internet. Quatro mil e seiscentos e noventa. Feminino. Dividido em seis vezes. Todos os dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, segundo... Não, quinta. Não, é de quinta a quarta. Quinta a quarta. Quinta a quarta. Bom. São seis dias de festa. É que a gente tá falando do camarote salvador. Se você quiser ir pra outro camarote, você vai gastar um pouco menos. Assim, eu fui em três camarotes. Eu acho assim, o da Skol era o único que você consegue comprar pra ir. Eu acho assim que não vale a pena. Porque você vai ter que comprar comida pra comer lá. Você tem que pagar a comida. E assim, a prazo de alimentação da Skol era bem, bem, tipo, simples. Era um Subway, uma pizza e temaki. Era isso. Era, você tinha que pegar o energético. E assim, o camarote salvador, quando você compara, quando você bota na ponta do lápis, meu, é comida à vontade. Se você se sentir fome, se você se sentir meio mal, tem onde você comer. Bebida é a melhor bebida que tem. A gente não passou mal um dia. Meu, pode ser, você pode não acreditar. Mas a gente não passou mal um dia de carnaval. Todos os dias a gente, tipo, bebeu bastante, se divertiu. A gente comia. Aí tem uma hora que a gente tomava um picolé, sabe? A gente ia fazendo isso. Ninguém passou mal, foi incrível. Incrível. Nós curtimos, olha, sem brincadeira, foi caro pra caramba. Mas acho que valeu cada centavo. A gente aproveitou cada minuto daquela festa. Quem acompanhou os lagos viu o tanto que a gente se divertiu, gente. A gente só deu risada, foi sensacional. E eu iria muito, assim, com uma galera, tipo, um bando de amigas. A gente até que encontrou uns amigos seus lá e foi, tipo, super divertido também. A gente encontrou muita gente. E depois que a gente voltou pra São Paulo, toda hora que a gente vê, eu vou no camarote salvador. Bom, então, eu acho, eu devo ter gastado ao todo, porque a gente só foi dois dias no camarote salvador. Então, ao todo, eu devo ter gastado com comida, táxi, né? Que a gente gostou bastante. É, a gente gostou muito com táxi. Acho que eu gastei, sei lá, uns... Três mil. Uns três, uns três mil e quinhentos reais, por aí. Ó, seiscentos de passagem aérea. A gente pagou 250 cada um da casa. Mais os táxis, aí mil reais só disso. Mais comida, vai, mil reais. Dois mil reais de camarote, três mil. É, uns três e quinhentos, quase quatro mil reais. É. Pra dez dias de viagem. Tipo, é caro, é caro. Mas, assim... Se eu for de novo, eu vou comprar todos os dias o camarote salvador. Hotel Barra Ondina, onde ir na parte. E é isso. Ano que vem a gente quer ir de novo. A gente quer fazer esse mesmo esquema. Comprar agora os dez dias, todos os dias de camarote. Mesmo não sabendo quem vai tocar. Mas o camarote salvador já... Quem conhece salvador, quem conhece carnaval, quem costuma aí sabe que lá é o melhor. Assim, não tem nem como comparar. Eu ouvi dizer que o Vila Mix tava bom, mas aí é mais sertanejo. E aquele camarote do Nana também dizem que é muito bom. Tem muitos camarotes bons. Mas, assim, eu não tive vontade de conhecer nenhum depois do camarote salvador. Porque... Não se compara, gente. Gente, é muita gente bonita. A estrutura não se compara. Teve um dia que a gente quis chorar. De tanto homem bonito que tinha, Marilu. É complicado. É bem complicado. A outra coisa que eu queria falar também é... Gente, esquece salto, essas coisas. Nossa, pelo amor de Deus. Não. Leva só rasteirinha. Brincão. Flash tattoo. Vai na 25, cara. Compra brincão. Compra um negocinho de cabeça. A gente comprou um monte de coisa. Não levamos nada caro. Não. Tipo, brinco de marca, joia. Esquece. Não leva isso. Rasteirinha. Pega a rasteirinha mais confortável que você tenha. E vá pro camarote salvador. Aquela de guerra mesmo. Nossa, eu só andei de rasteirinha lá e foi muito bom. Protetor solar também. É, muito solar. Não esqueça de beber muita água. Porque você, tipo... É. Você não tem nem tempo de comer, às vezes. Não. Nossa, tinha dia que a gente não comia. É. E tinha que comer, tipo, tarde, sabe? Então, assim, é... Tem esses cuidados. E esse ano... Hã? Eu tava vendo se as mesmas estavam mandando alguma pergunta. E esse ano eu quero... Vou fazer um treino especial antes do carnaval. Vou poder aguentar. Gente, é muito chave. Pra ficar magrinha também, né? Não, tipo, meu, tem que ser pra aguentar. Porque, cara, eu senti dor. Até um dia eu não sabia que podia sentir. Meu pé parecia um pé de bêbado. Tão inchado. A minha, mas foi no dia que você andou sete quilômetros sem parar. Ela desceu a barra um dia inteira. Desceu a barra um dia, né, gente? Foi complicado. Inteira, 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 inteira. Eu achei que foi muito divertido. Foi o melhor carnaval da minha vida. Eu também. Foi o melhor da minha vida. Quando alguém pergunta onde eu quero passar o carnaval de novo, eu quero passar de novo em Salvador. Camarão de Salvador. Iremos. Estaremos lá, plantadas na frente da casinha do José Cuervo. Olha lá a casinha que é. Gente. Sem... Não. Abençoa, né, Marina? Ai, que lugar abençoado, meu Deus. Será que é melhor você encontrar todo mundo lá depois em São Paulo? É lindo. Foi bonito. Foi intenso demais. Mas super recomendo. Quem tem uma grana sobrando... Ou barba, sabe? Meu, vale muito a pena. Muito a pena. Tipo, é uma experiência assim... Não tem como você... É... Quando... Eu gosto de bater na tecla disso. Porque quando você fala de uma viagem assim, dentro do Brasil, as pessoas querem normalmente comparar com uma viagem no exterior. Não, ainda mais agora, gente. Que o dólar tá 3,50, sei lá. Sim. Mas é uma coisa totalmente diferente. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Olha aí, bota no YouTube, Camarão de Salvador, e vê os vídeos que tem lá. Tipo, do pessoal mesmo. que faz o camarote, cara. É muito top. Você fica arrepiado. Ai, que saudade. Lindo. Ai, gente. Que mais é isso? É caro, mas vale a pena. Tanto que nós queremos o ano que vem novamente. E com certeza nós iremos filmar. Eu queria ter uma equipe. Camarote, boa noite. Se tiver ouvindo nós, por favor. Gente, eu amo isso. Uma equipe, não atraindo a gente. Gente, maravilhoso. Pelo lado e colapso. Algumas coisas não dá pra... Gente, algumas coisas não dá pra mostrar, né? É assim, é meio pesado. A gente mostra. Mas tem, a gente tem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de seguir a Má no Instagram. Macolossio, o arroba dela tá aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, dá esse pessoal joinha. Ai, deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer. Vai. Ai, meu Instagram tá aqui embaixo. Arroba Macolossio. Curte o canal, se inscreve. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Até Salvador! Uhul! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau!